Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro, estamos aqui, olha só, no Clube de Regatas do Flamengo, hoje é o dia da festa dos consulados e embaixadas da nação, e a gente está aqui no canal Paparazzo Rubro Negro 2, também traremos notícias novamente no canal Paparazzo Rubro Negro 1, e a gente está aqui porque o Gabigol, o time do Flamengo já embarcou, está chegando lá em Uberlândia para o jogo Flamengo e América Mineiro, e o Gabigol foi relacionado, rapaz, depois da suspensão e de ficar se recuperando separadamente, o Gabigol foi relacionado para o jogo contra o América Mineiro, muitos torcedores aí reclamando, ah, não, não bota o Gabigol que é pior e tal, mas a gente tem que trazer aqui a notícia, o Gabigol foi relacionado. Outra informação importante é que o Bruno Henrique volta ao palco do seu primeiro gol como profissional, onde tudo começou, ele começou a carreira no Uberlândia e marcou pela primeira vez no Parque do Sabiá, local do duelo com o América Mineiro, com certeza vai dar BH amanhã, hein? É, o BH, ó, ele fala, é uma felicidade muito grande poder retornar ao Parque do Sabiá com a carreira consolidada. Foi lá onde tudo começou, onde recebi as primeiras oportunidades no futebol profissional, estou muito contente com a oportunidade de poder voltar. Depois de tanto tempo, de tudo que conquistei no futebol, será motivo de muita emoção pisar nesse gramado. Mais uma vez, eu guardo minha passagem pelo Uberlândia com muito carinho no coração. Foi o clube que me abriu portas, que decidiu apostar em um menino que vinha atuando na várzea de Belo Horizonte e que hoje chegou onde chegou, conquistou tudo o que conquistou. Sou muito grato ao que o clube, né, ao clube e a todas as pessoas de lá que me deram oportunidade e acreditaram em mim. Então, jogo às 18h30 amanhã, lá no Parque do Sabiá, Uberlândia e o Bruno Henrique, né, acaba que tem essa situação aí bacana, né, que foi onde ele marcou o primeiro gol dele e onde ele começou, né, Flamengo jogando, então promete, hein, o BH, promete amanhã, hein, pois é. E a gente está aqui, cara, vocês estão vendo aqui todas essas faixas dos consulados, embaixadas da nação, olha só. Aqui, ó, quando tem o dia de festa, eles colocam todas ali. Hoje não está aquele dia mais cheio de faixas, porque a gente teve alguns problemas aí, né, que vocês, inclusive, vão ficar sabendo no decorrer desse vídeo, que foi adiamento de jogo, uma série de incertezas, né, enchentes lá em Santa Catarina. A gente vai estar falando sobre tudo isso aqui, mas eu tenho uma situação para falar aqui, antes de eu falar sobre a questão de De La Cruz. Olha só, olha que incrível o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. O Neto, o quase craque Neto, simplesmente falou tudo que é o Flamengo, ele falou que é o Corinthians, ele falou ao contrário, é inacreditável, né, é vergonhoso. Olha o que ele fala, olha o que ele fala, não, é inacreditável o que ele fala. Vou botar aqui para vocês ouvirem. Mais audiência do país. Clube com mais audiência do país. É o Corinthians, pode ter que mais arrecada de dinheiro em patrocinador. Clube com mais audiência do país, é o Corinthians, isso lá na eleição lá do Corinthians. Clube com mais audiência é o Corinthians, tá bom, craque Neto, vai lá. É o Corinthians. Clube com os maiores patrocinadores, quem mais arrecada com relação a patrocínio. É o Corinthians. Clube que tem mais torcedores no mundo, é o Corinthians. Cara, ele trocou tudo. O Neto, ele fala, qual o clube que tem mais torcedores, é o Corinthians? Clube que tem mais, que recebe mais patrocínio, é o Corinthians, né, ele abre falando também, ele tá maluco, tem mais audiência, clube que tem mais audiência no Brasil, é o Corinthians. Ô Neto, eu vou te falar uma coisa, a cada dia que passa eu fico mais preocupado com você, você tem que procurar um psiquiatra, teu remedinho tá vencido, teu remedinho não tá bom. Toma um remedinho, Neto, porque o negócio é você falar que o Corinthians tem mais audiência, é o que tem mais audiência no Brasil, é o que tem mais torcida, é o que mais arrecada com patrocínio, você precisa se atualizar. E faz o seguinte, vai lá conversar com o presidente do Brasil, né, pra saber, ajuda que ele, que a Caixa deram ao Corinthians é pra pagar as dívidas agora, porque a sua torcida não pagou não, a sua audiência não pagou não, o seu patrocínio não pagou não, quem tá pagando é a própria Caixa, tá bom? Com o acordozinho que vocês estão fazendo. E antes de eu chamar aqui o Maurício Gomes de Matos, né, essa entrevista aqui, no dia das embaixadas, a festa das embaixadas e consulados, eu quero só passar uma informação aqui importante pra vocês, que o Flamengo e o De La Cruz, as negociações avançam, tá? E tá perto aí de fechar um acordo. O Flamengo, eu falei mais cedo, o Flamengo teme um novo caso Enzo Fernandes, sabe? Perder a oportunidade, esperar mais um tempo pra contratar e perder a oportunidade. E o jogador, se fizer mais duas partidas de eliminatórias, o valor dele vai nas alturas. Ele já é considerado o melhor meia, né, das eliminatórias pra Copa do Mundo. E se ele fizer mais uma, arrisco de dizer, se ele fizer mais uma ou duas partidas pelo Uruguai, olha, vai chegar a proposta grande da Europa e o Flamengo vai perder essa chance de contratar o De La Cruz. O momento é esse, é agora, é fazer a proposta agora, tá? E o jornalista, o Vene Casagrande, acabou confirmando, né, a nossa informação dessa semana, que eu trouxe pra vocês, que o amigo do Alejandro Mancusso, que é intermediário argentino, e o outro, que eu dei o nome aqui, que é o Jorge Moraes, irmão do Jânio, que são donos do Nova Iguaçu, o Jorge, que é o presidente da BAF, Associação Brasileira de Agentes FIFA, o Jorge já foi pra Argentina, o Jorge foi pra Argentina, o quê? Não, aí é uma outra situação, tem outras situações, tem o zagueiro uruguaio, tem uma série de situações, o Flamengo já está acionando os seus intermediários que ajudaram na contratação do Rossi. Vão pra Europa depois, né? Vão pra Europa depois, o Flamengo está aí esquematizando tudo, mas o Flamengo tem um zagueiro pra contratar lá do América do México, o Sebastián Cáceres, tem o De La Cruz, que está muito perto, e eu passei pra vocês há sete dias, mais ou menos, que o Flamengo já tinha acionado os intermediários, um que é muito amigo do Mancusso, e o outro que é o brasileiro, o Jorge Moraes, que foi quem ajudou na contratação do Rossi, tá? Foi quem intermediou tudo, inclusive esse mesmo Jorge Moraes foi quem levou o Fausto Vera para o Corinthians, tá? É um agente que os clubes utilizam, ele é presidente da BAF, né? Ele é presidente da BAF e é um agente que os clubes utilizam pra fazer os seus negócios. Vamos conferir aqui agora essa entrevista com o presidente, o vice-presidente de consulados e embaixadas da nação, porque ele fala também, inclusive, sobre estádio, tá? Fala sobre conversas da diretoria, intenção da diretoria, tudo que deve estar acontecendo aí, importância, inclusive, pra isso tudo no projeto de consulados e embaixadas da nação. Essas duas feras aqui, tem uma terceira fera aqui também. Olha, Maurício Gomes de Matos, vice-presidente de consulados e embaixadas da nação. É um dia especial, né? O Dudu tá aqui também. Dudu, chega aqui, tem espaço pros três aqui, ó. O Dudu aqui também, que faz um trabalho muito bacana, tá aí com o seu ponto no ouvido aí, porque tá organizando a festa toda. Maurício, o que que significa, ainda mais num dia que a gente teve o Neto lá, o quase craque Neto, falando que o Corinthians, lá na eleição deles lá, ele falou o seguinte, Maurício, chega pro lado aqui, ó. Ele falou o seguinte, Maurício, que o Corinthians é o time da maior torcida, que o Corinthians, que o Corinthians tem o maior patrocínio do Brasil, os maiores patrocínios, é o que mais arrecada. Falou um monte de coisa. Cara, e aí eu chamo você aqui, porque você faz um trabalho justamente que prova o gigantismo da torcida do Flamengo. E cala a boca desses caras que gostam de falar, a torcida do Flamengo é terceirizada. Nós temos o maior projeto de consulados e embaixadas do mundo, ou eu tô mentindo? Gente, veja só, primeiro não é pra responder, né? Maurício Gomes de Matos, né? Nosso vice-presidente de consulados e embaixadas vai falar aqui agora. Fala aí, Maurício. Primeiro não é pra responder, né? Porque isso... Não, não, não vamos responder, eu tô só... Não vale a pena, vale a pena? Não vale a pena. Não, então... Eu tô só mostrando o gigantismo. Um abraço, um abraço. Não vou te responder, tá? Depois outra coisa, gente, olha só, um evento maravilhoso, que vem gente do mundo inteiro pra hoje ser abraçado e abraçar. Aqui a Gávea. A Gávea tá de braços abertos pra nação. O Flamengo não é um clube do Rio de Janeiro. O Flamengo é um clube mundial. Esse projeto prova isso. É o Flamengo internacionalizando a sua marca. É o Flamengo crescendo cada vez mais. Em todos os estados brasileiros nós temos representação. É o Flamengo grande, é o Flamengo gigante, é o Flamengo da nação. Em quantos países nós estamos representados também? Porque gostam muito de falar isso. Ah, o Corinthians é equilibrado com o Flamengo em número de torcedores. A gente sabe que não é. Mas a gente tem o maior projeto do mundo de consulados e embaixadas. E vocês já montaram sede em muitos países. Paris, Londres... Eu conheço o pessoal da Flaose, lá na Austrália também. Na Austrália. São 25 no exterior. Japão tem? Japão não. Vamos fazer, hein? Que eu sei que eu tenho amigo lá, hein? Ainda não. Eu tenho um cara que é do meu grupo de membros. Ele é lá do Japão, cara. Ele nos ajuda nisso. Agora no Chile, por exemplo, são 30 chilenos, chilenos que torcem para o Flamengo. Alô, Francisco! Oi, Chico. Tamo junto, hein? Então é isso. É o Flamengo com raiz em todo canto e em todos os estados do Brasil. O Flamengo tem uma sede de uma embaixada ou de um consulado. E agora no Uruguai vai aumentar ainda mais. Já tem a Rascaeta. Ainda vem o De La Cruz, hein? Opa! Vamos lá. Tamo junto. Ele não vai falar, óbvio. Faz parte da diretoria, mas não vai falar. Eu sei disso. Não é momento. Mas quem sabe, né? A gente aumente. Tem Varela, tem a Rascaeta. Pode ser que a gente aumente. Como é que tá? Em Uruguai tem a nossa embaixada também lá, não tem? Tem. Agora, paparazzo, ó. Não vou falar, não. Vou torcer também. Tá na torcida, pelo menos. O cara é craque, né? É lógico. Mas a gente tem... O silêncio, muitas vezes, é arma, né? Então vamos lá. Vamos pra frente. O Flamengo vai fazer um bom time. E se Deus quiser, esse ano vamos brigar pelo título e vamos ser campeões. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta que agora é muito importante. O presidente Rodolfo Landin já tinha falado comigo alguma coisa, mas quebrou o gelo essa semana, literalmente, com o Mauro César Pereira. Falou abertamente sobre questão de construção de estádio. Demonstrou mesmo o interesse do Flamengo de preparar uma apresentação, levar lá pra reunião lá com a Caixa, tentar... O terreno que nem pertence à Caixa, no caso, é um fundo, né? Mas tentar comprar esse terreno pra construir o estádio. E aí eu vou pra sua pasta. Eu vou pegar e vou pra sua pasta com essa história do estádio. A que ponto é tão importante o estádio pro desenvolvimento da sua pasta? Da pasta de consulados e embaixadas? E quem que é que possa substituir você, caso você mude de pasta? Mas eu sei que você vai, mesmo mudando, vai deixar essa pasta, porra, zero bala. É, muito cedo ainda pra falar de eleições, muitas surpresas vão vir em 24. Eu quero falar pra você, meu amigo Paparazzo. Eu sempre digo que as embaixadas de consulados é o maior projeto da história do Flamengo. Agora eu vou te dizer, vai ser o segundo maior projeto. Porque o maior projeto vai ser o estádio, exatamente porque vai acolher as embaixadas e consulados e todos os torcedores do Flamengo. E isso é muito importante. A cidade do Flamengo, né, no caso, com hotel, com tudo isso vai ser muito bom, né? Eu acredito, eu tô pensando no estádio, o resto é plus, entendeu? O estádio é o que a nação necessita, precisa e já demorou muito. São 128 anos esperando o estádio. É muito tempo, Paparazzo, é muito tempo. Então agora chegou a nossa vez e vamos pra cima. Pô, se Deus quiser, cara. Eu acho que é um desejo geral aqui na diretoria, né? Vocês todos veem isso como uma prioridade máxima, né? E até pensando até, eu falei a cidade do Flamengo, você falou que o estádio é a prioridade. Mas a cidade do Flamengo, ainda tendo isso, o museu lá nessa cidade, ali no gasômetro, eles chamam de Porto Maravilha. Museu, hotel, shopping, estádio, aí não segura mais. Aí o pessoal vem mesmo, as embaixadas vão querer estar sempre participando, mais do que já participam, né? Não, primeiro vai ser um marco e nós temos um capitão dessa história, que é o Rodolfo Landim, o Arthur Rocha e o Bodan. Eu tenho certeza que eles vão se empenhar o máximo possível. Como eu falei, o importante é o estádio, o resto é plus, mas eu coloquei como plus, né? Tomara que venha tudo. A nação necessita, precisa, e isso é uma homenagem à torcida do Flamengo. O estádio próprio, né? Muitas vezes a gente vê aí cantigas, né? E dessa vez, quando sai o nosso estádio, é para os outros ficarem, caramba, isso é o Flamengo. Eu tenho certeza que a gestão Rodolfo Landim vai iniciar isso. E para quem acha, ah, quem está falando ali é o vice-presidente de embaixadas e consulados. Gente, vocês têm noção de quantas pessoas esse cidadão aqui movimenta? Vocês têm noção que esse cidadão aqui foi o vice-presidente geral do clube na última gestão? É um cara que está há muitos anos aqui e que tem todas as entradas com a diretoria. E por isso eu te pergunto, Maurício, a intenção, pelo que você escuta dentro da diretoria, é que esse projeto do estádio, a questão do terreno, possa começar pelo menos antes do fim dessa gestão? Não sei se vai dar tempo, né? Porque eu não estou falando pela diretoria, estou falando assim de sensibilidade. Porque essa informação eu não tenho, porque as tratativas estão num núcleo fechado, a gente torce muito, eles levam para a gente a ideia, mas... Tem até o executivo agora com o... Não, é o Bodan, como eu falei, Arthur Rocha e Bodan, né? Então eu acho que eles estão trabalhando para isso, né? Eu não sei se vai, porque tem muita parte legal, né, para começar uma construção desse porte. Não sei se vai dar início, mas só ter o projeto e o princípio da execução é o que a gente precisa para dar o pontapé inicial. Espero que já comece nessa gestão. Maurício, e cara, mesmo com tantas mudanças de horário de jogo, mudança disso, daquilo, está uma loucura, né? Teve jogo adiado, pô, vocês ainda conseguiram trazer uma multidão para cá, né? Tem mais de duas mil pessoas, né? E me surpreendeu com tudo isso que você colocou aqui, né? Realmente foi uma dificuldade, melhor falando. A enchente em Santa Catarina, o jogo em Minas Gerais, tudo isso teria condição de esvaziar. E não aconteceu, paparazzo. Me surpreendeu. Está lotado. Flamengo, a Gávea hoje está lotado. Graças a Deus e aos embaixados e consulados. Pô, sensacional. Ele falou uma coisa muito importante, que para quem não sabe, lá em Santa Catarina, em todo o Brasil, quando acontece algum problema, as pessoas não sabem. Mas o projeto de consulados e embaixadas faz parte a ajudar o local. Eu ia falar com ele, ele estava aqui, o Rodrigo, né? Não, tem o Rodrigão na Flapixaba e o Tiago da Flacampos. O Rodrigão, por exemplo, na Flapixaba. E o Tiago, que estava aqui na Flacampos, eles fazem trabalhos fantásticos. O Tiago, por exemplo, tem clínica para atender a população, né? Pode explicar para a gente? Poxa, é fantástico o trabalho do Tiago. Tiago tem... Flacampos, né? Flacampos, Tiago da Flacampos. Lá tem o serviço da comunidade, uma parte de responsabilidade social, que tem três ambulatórios, de psicólogo, de pediatra e de dentista. A disposição da população, trabalho não remunerado. As pessoas trabalham por amor ao Flamengo e ele abre a porta da embaixada Flacampos. É um trabalho magnífico. Ele foi coroado agora, né? Foi eleito emérito do clube de regata. Parabéns, Tiago. Tiago hoje é emérito, né? Eu tive a felicidade de ano passado ser com um decorado, né? Porque a votação, a grande benemérito. O Tiago agora é emérito, é o projeto sendo reconhecido dentro da Gávea. Isso é muito bacana. Sensacional. Sensacional. Parabéns, Maurício. Mais uma vez, eu fico muito feliz de vir aqui. Falei, cara, vou ter que passar lá hoje, nem que seja para entrevistar o Maurício, para encontrar o pessoal das embaixadas. Já falei com o pessoal ali na loja do Flamengo que está lotada.